Eu espero boa parte do meu trabalho Atualizações do Pedro Começando agora um novo programa De atualizações do nosso bebê Que hoje completam 17 semanas Hoje é dia 17 né Hoje é dia 17 Hoje é dia 17 do 2 E nós estamos completando 17 semanas Coincidência E aqui temos as atualizações Semanais no aplicativo Claro que não é realmente 100% Mas o aplicativo sugere o que acontece nessa semana E toda semana a gente lê O seu bebê está crescendo E o peso dele aumentará 6 vezes nas próximas 10 semanas Isso também acontece no caso de gêmeos O seu bebê está praticando A respiração com líquido amniótico E o peito dele move-se Ritimicamente conforme respira Por agora como consegue respirar No líquido né Explica isso pra gente ateus Por agora seu bebê tem impressões digitais individualizadas O sistema imunológico do bebê Está ocupado preparando para a vida fora do útero Bom dia Mariana Entegra Olha como ele tá Gente Nem cabe mais na tela Porque esse aqui era para ser o tamanho real Não cabe mais Nossa tudo isso tá dentro de mim A Helena acha que é o bebê de verdade Isso aqui O que é que é que é? O que é que é que é Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Isso aqui, pra quem não conhece, é a famosa vó do Lucas. Vó, seu aniversário, quantos anos a senhora tá fazendo? 68. 68 anos. É. O que a senhora tá sentindo? Tô sentindo muito feliz que Deus deu mais um ano de vida pra mim. Graças a Deus. Boa hein vó, 68 anos. 68 anos. Andando, pensando bem. Saúde boa. Saúde bem, graças a Deus. Graças a Deus. Maravilhosos filhos ao redor. Netos, bisnotos. E os que vai chegar ainda, então só tem que agradecer a Deus. É isso aí. A Bíblia diz que aquele que é fiel a Deus vê o filho dos filhos. É isso aí. E eu tô vendo a terceira geração. Exatamente. Foi longe hein vó. Foi, graças a Deus. Né? Se inscreve aí no canal da minha avó. Ela vai fazer. Eu não tenho canal não. Tchau, tchau. A gente tá tudo bem que nós querendo ir mesmo, já, ó. Vai, deixa eu ver. E aí? 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 Alex acendeu o escritório. Hoje é o dia nacional de chegar em encomendas para o Lucas. Meu Deus, olha o tanto, velho. Caraca! Provavelmente uma delas eu não vou poder mostrar nesse vídeo. Vamos começar por esse aqui. É, exatamente esse que eu não posso mostrar. Dá para perceber que é um tênis, mas é um assunto para outro vídeo que vai sair aqui no canal também. Agora esse aqui, estava esperando ansiosamente. Watch me, watch me. E olha só que legal que é esse tênis aqui. Para quem é mais das antigas, vamos colocar aí da minha idade, mais ou menos da minha idade. Eu sou de 94, então faça as contas aí. Esse ano eu vim fazer 30 anos, cara. Que legal! Ó, vocês lembram desse tênis? Se eu não me engano, na época que eu vendi aqui no Brasil, era o Canon. Muita gente teve aquele do bico redondo também. Eu tive aquele do bico redondo. Meu irmão teve, se eu não me engano, esse modelo. Não lembro se eu tive, mas era bem... Eu tive o Canon, mas com o bico redondo. E esse aqui é muito style, cara. Vamos ver se serve. Ah, é esse tamanho mesmo. É lógico que com essa calça aqui não está valorizando muito, mas o tamanho é exatamente esse. Bom, agora vamos para essas duas caixinhas que agora eu acho que eu já sei o que é. Carrinho de drift de controle remoto. Esse ano eu vim fazer 30 anos, cara. A prova de que os meninos vão entender é que um é para o meu irmão e pedir para ele também. Resumindo, senhores. Isso aqui não é um brinquedo para crianças. Isso aqui é um brinquedo para adultos. É de fazer drift. É difícil controlar esse carrinho aqui. É isso aí, galera. Isso aqui são as luzinhas aquelas... Deixa eu mostrar aqui o que é melhor, né? Essas luzinhas que fazem esse pôr do sol. Eu comprei uma e gostei muito. E dá para fazer bastante... Dá para usar tanto como decoração aqui em casa quanto para trabalho, né? Em alguns clientes. Porque essa iluminação é bem legal. Principalmente para fotografia. A Mari amou. Alex apagar escritório. Fica só assim. Tem uma ali no quarto que veio com controle remoto. E ela consegue mudar para várias outras cores. Além dessa aqui que já tem. Deixa eu mostrar lá para vocês. Espera aí. Olha essa aqui do quarto. Ela é bem um abajurzinho mesmo. Olha só. E aí fica até um degradê mais bonitinho. Tem até outras cores aqui. Se vocês perceberem, tem verde que se mistura. E vem com controle para a gente mudar, ó. Deixa eu ver aqui na frente, ó. Rosa. Meu, tem muitas cores aqui, ó. Esse aqui é para ser um amarelo meio degradê com laranja, verde. Tá acabando. Nesses últimos dias eu editei muitos vídeos. Boa parte do meu trabalho é ficar na frente do PC editando vídeos para os meus clientes. E quando não para os meus clientes, são meus vídeos aqui para o canal e para minhas redes sociais. Desde que entrei nesse mundo do audiovisual, eu sempre curti conversar e aprender mais sobre edições e captações. Acho que é porque é uma ferramenta onde eu consigo me expressar muito bem. Não sei se você já editou um vídeo por completo. A sensação é muito boa de pegar uma timeline vazia, sem nada e transformar numa história, como eu fiz aqui nesse vídeo. Acho que eu vou gravar um vídeo mostrando o meu processo de criatividade na produção de um vídeo aqui para o canal. Isso pode ser interessante para você, hein? O legal dessas camerazinhas aqui é exatamente isso. Se você errar, já era. O momento você errou, faz parte da história que você errou a fotografia. Tanto é que dessa câmera aqui tinha a opção daquela que vem com tela. Só que a gente não é muito fã, principalmente eu, porque se vê em tela você consegue ver se a foto ficou boa antes de imprimir. E eu acho que não é muito a ideia assim dessa câmera. Lógico, eles fizeram para ter essa opção, mas eu acho que o legal é você aprender a tirar fotos boas sempre, sabe? Então, sem ver antes. Tirou, só imprimir e ver se deu certo. Olhando assim, cresceu um pouquinho só. Cresceu. Essa aqui é de três meses e essa aqui é a que a gente tirou agora. Ela ficou um pouquinho mais esverdeada essa aqui, ó. Mas ficou legal também. Boa tarde, galera. Estamos indo agora para o mês-versário da Liz. Estamos prontinhos, 16h34 da tarde. Não, você me copiou porque eu coloquei a roupa primeiro hoje. All black, com o neném aparecendo aqui. Hum. De frente não parece, né? Aqui o preto. É, verdade. Enfim. Mas aí, ó. Aprovados? Gostei do look de hoje, hein, Mar? Acho que eu vou gravar para o Instagram esse look que eu estou aqui. É isso aí. Let's go, girl. Você tá bonita, hein, bicho? Você é doido. Tá bom. Tchau. 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 Aqui, ó. Aqui ó. Olha, eu estou te gravando, se você ficar chorando, o que vão pensar que eu achei que a sua olhada? Se inscreva no canal. Bom dia, já estou aqui pronto para ir para a academia, acordei cedo, já fiz algumas coisas aqui, também organizei minha agenda das tarefas que eu tenho para cumprir hoje e, meu, está indo tudo bem. E agora eu e a Mari estamos indo na academia e depois vamos lá no escritório, porque preciso fazer algumas medições ali para a gente finalmente voltar com o plano, com o projeto lá do escritório. Muitas coisas precisam ser feitas lá, mas, enfim, graças a Deus a gente vai começar. E esse mês é o mês, hein? Esse mês é o mês. Estamos aqui no nosso escritório, nós precisamos fazer algumas medições, está dando muito eco, né? Para começar, enfim, graças a Deus o projeto aqui do estúdio. Como vocês podem ver, está bem cru, só que a gente vai fazer funcionar esse mês, em nome de Jesus. O que a gente mais precisa fazer aqui é a iluminação e o chão. Se vocês perceberem lá, inclusive essa é uma das coisas que a gente veio medir, tem que elevar o chão e eu preciso saber quantos centímetros tem que elevar. Fizemos umas medições aqui, até fiz uns sinais com um spray que eu trouxe, que é sobremesa, local, porque também vai decidir muito onde a gente vai colocar as tomadas aqui no chão. Bora continuar o nosso dia e fico muito feliz com essa vista aqui, cara. Vai ser muito bom quando a gente estiver trabalhando aqui. Estamos ansiosos, mas vamos tentar não ficar ansiosos. Galera, eu já estou com alguns vídeos na fila para soltar aqui no canal, mas eu precisava postar esse aqui primeiro, porque nas últimas semanas eu vim gravando takes da minha vida sem tanto roteiro, sabe? Mas achei importante deixar registrado aqui o que viemos fazendo e compartilhar esses takes e novidades com vocês. Espero que esse conteúdo aqui tenha te entretido e nos vemos no próximo vídeo. Oh, até rimou! Legendas por TIAGO ANDERSON